Demorou pra ser, mas agora é Antes que eu soubesse, já estava com você Quando eu te vi, não foi fácil entender Demorou pra ver, demorou pra ser Mas agora é Quando chove na cidade, eu lembro de você Daquela vez que caiu o céu e eu te coloquei debaixo de mim Da primeira vez que você chorou, deitada no meu peito, coração Quente de dor e amor Quente de dor Demorou pra ser, mas agora é Demorou pra ser, mas agora é Você é a vida da minha vida Você é a vida da minha vida Você é a vida da minha vida Enquanto eu tiver saúde Enquanto eu tiver de pé Enquanto a gente se amar Enquanto a gente ainda tiver O coração tão cheio Tão cheio de amanhã Vem, meu coração tão cheio Estou aqui Demorou pra ser Mas agora é 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 Demorou pra ser Demorou pra ser Você é a vida da minha vida E agora é Demorou pra ser E agora é Veja E agora é Veja